Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, apenas para fazer aqui um breve registro da nossa agenda esse final de semana no sertão do estado de Pernambuco e as nossas primeiras palavras aqui são de agradecimento pelos títulos de cidadão que nós recebemos na cidade de Custódia, fruto da iniciativa da vereadora Yolanda de Alzira e na cidade de Flores, fruto da iniciativa da vereadora Jean de Lucas. Eu quero agradecer as duas câmaras de vereadores pela honraria que nós recebemos ao prefeito de Flores, Marconi Santana e falar também da nossa presença na 26ª edição da festa de Zedantas Zedantas que foi o grande parceiro de Luiz Gonzaga, era natural da cidade de Carnaíba e Carnaíba celebrou mais uma vez, através de diversas atividades, com a valorização sobretudo da cultura local os festejos de Zedantas e aqui eu quero parabenizar mais uma vez o prefeito Anchieta Patriota e peço o registro na voz do Brasil.